E já tá valendo aí a taxa da blusinha, parabéns aí pra quem criou essa taxa. Cara, tô aqui no site da Shopee, vou mostrar na prática aqui o que que mudou, quanto é que é agora, como é que tá sendo esse cálculo e vou mostrar também aqui ó, olha aí ó, quanto é que eu paguei nessa câmera e quanto é que você vai pagar agora lá no AliExpress se quiser comprar com essa nova taxação do governo aí de compras abaixo de 50 dólares. Agora sem muita enrolação aqui, tá? Tá bem grande no site da Shopee estampada aqui, também vai tá no seu aplicativo, no seu smartphone, novidades nos impostos de importação de produtos. Adotamos ao novo programa do governo, remessa conforme. Isso começou a valer hoje tá pessoal, nos sites aqui, seja no AliExpress, seja na Shopee ou Shen, a partir de hoje, sábado 27 de julho de 2024, tá aqui o cálculo ó, cálculo pra você entender né, igual ou abaixo de 50 dólares, se você colocar aí 100 reais no seu carrinho, você vai pagar lá 20 reais de imposto de importação, mais o imposto ICMS de 24,58. Então, no total, 144,58, resumindo em miúdos, 44,58 de impostos ó, bem tomada hein, top demais cara, inclusive gostaria aí de dar os meus parabéns aí, tá, a quem criou essa taxa e vou deixar aqui até os meus parabéns em libras né, que vai que tem um surdo-mudo aqui me olhando no YouTube, ah cara, que loucura né, se eu contar ninguém acredita, que os caras meteram uma taxa em quem compra abaixo de 50 dólares, cara, que top hein, vai ser isso que vai salvar? Pessoal, comenta aí o que você achou dessa taxa das blusinhas aqui, a partir de hoje em sites como Shen, Shopee, AliExpress, mas cara, já já vou mostrar, vocês vão ver na prática aqui como é que fica, eu vou adicionar itens ao meu carrinho e vou mostrar a mágica acontecendo ao vivo aqui, então, já dá uma força aí, já deixa aquele likezão, me segue aqui também, vou mostrar aqui uma coisa pra vocês e pra você que compra aí né, acima de 50 dólares, que eu acredito que a grande maioria cara compra realmente abaixo de 50 dólares ou comprava né, quem compra acima de 50 dólares, então é ainda, é maior ainda, sabe, é bem maior, sabe, porque aqui ó, compra de 300 reais, botar num carrinho ali, você vai pagar de imposto de 100 a 180, tá, então vai ser 180, resumindo, mais 77, vai pagar ali quase que o dobro, então top demais hein, top demais, agora eu vou lá, quero mostrar na prática aqui, já mudei de site tá, mas lembrando que isso vale pra todas compras internacionais, então, AliExpress, Shopee, Shein, são alguma delas, eu quero mostrar aqui um exemplo aqui pessoal, desse carinha aqui ó, que acho que a maioria quer comprar, que é um carregador USB tipo C né, turbo né, tem 3 esse aqui, esse da Baseus, olha que top agora com esse imposto do governo, como é que ficou tá, pessoal, eu paguei nesse carregador 43 reais tá, tá aí o preço ó, tá aqui em mãos, tem até vídeo aqui no canal, quem quiser olhar do Unbox, e vai lá o governo agora e toca 19,39 de imposto, quase 20 reais, então show de bola cara, inclusive esse vídeo aqui tem patrocínio aí, desse filmácio que vai estrear no cinema aí, a fantástica fábrica de impostos, é, o que que rolou de meme aí agora né, uhul, muito meme na internet por causa dessa taxa aqui das blusinhas, e não é à toa pessoal, porque assim ó, por favor né, quem compra isso aqui é pobre velho, quem compra isso aqui é pobre pra economizar tá, pra economizar, e o governo vai lá e me taxa em cima dos pobres cara, mas vai te lascar cara, vai procurar quem taxar, quem tem dinheiro cara, então é um negócio sim pessoal, comenta aí o que você achou, deixa nos comentários, vamos ver aqui mais itens, como é que ficou agora, pessoal, pra quem não conhece o canal que eu gostava né, bastante de importar do Aliexpress e também da Shopee, inclusive deixa eu mostrar aqui um pouco ó, de vários itens, eu quero mostrar esse microfone da Fifine aqui ó, quanto é que tá agora tá, eu paguei super barato nesse microfone, quanto é que tá o impostinho aqui da turminha né, que assim ó pessoal, olha aí ó, vários itens, inclusive aqui ó, no balcão tem vários itens que eu faço, um box reviews tá, e dicas de compra, esse mousepad aqui pessoal ó, top demais, comprei recente, até isso aqui os caras foram lá e me taxaram, um imposto ridículo tá, vou mostrar aqui na prática, comenta aí o que você tá achando do vídeo também, será que esse vídeo vai ficar ou daqui a pouco eles vão cortar também, será que não pode falar mais? Então tá aí ó, vou mostrar um exemplo aqui, de item bem barato, olha aí ó, câmera ó, câmera de segurança, um item que vende bastante tá, essa tá bem em conta, 119, mas agora né, não tá mais em conta porque, mais 53 pila pro governo, eu na minha opinião tá caro tá pessoal, se alguém acha o contrário, gostaria muito de deixar a sua opinião aí, se você acha que vale a pena assim, tem que taxar mesmo, pra ajudar o governo a captar mais, mais dinheiro aí, pra quê? pra que tanto dinheiro né, pra que que será né, mas assim ó, não me posicionando politicamente aqui né, nem sei se pode né, mas esse microfone da Fifine, que é o que eu tô fazendo, gravando vídeo aqui pro YouTube, eu paguei nessa casa aí, de 330 reais tá, agora se eu comprasse hoje, eu terei que pagar mais 170 reais aí, de impostos, pra poder ajudar o governo né, a se reerguer, não sei o que eles tão pensando, em taxar o pessoal menos favorecido né, porque na minha opinião, quem compra abaixo de 50 dólares, é o pessoal que recebe aí, um, dois, no máximo, no máximo, três salários mínimos, olha aí pessoal, o que que o pessoal compra mais aqui ó, vamos ver, nos mais comprados, relógio, compra, comprava né, bastante, olha só, relógio é um top ó, pra quem gosta né, de relógio, vou mostrar um relógio aqui ó, achados da semana, cadê o relógio, vários itens pessoal, pode pegar o mais baratinho aqui, ao mais caro do site, todos eles agora, tem um imposto tá, todos, não sobrou um aqui, pra contar a história, o pessoal comprava bastante Lego, olha aí ó, bastante, nem é Lego isso aqui, mas comprava bastante coisa, para os filhos né, não era só para a pessoa, olha aqui ó, olha aí ó, 210 reais, você vai pagar 93 reais de imposto cara, para um brinquedo cara, estão taxando até brinquedo cara, estão brincando cara, está de brincadeira mesmo hein, cara, está surreal de fazer esse vídeo aqui, eu estou assim, eu daquele jeito, porque eu acho um absurdo, olha aqui ó, vamos comprar um bonequinho do Naruto, olha aqui ó, 21 reais o bonequinho do Naruto tá, aí tu vai pagar mais 9,60 de imposto, cara, um item de 20 pila, tu vai cobrar 9 reais de imposto, tá louco, vocês estão brincando cara, eu não sei a opinião de vocês, por isso deixem nos comentários aí, mas a minha opinião, é que isso aqui é uma sacanagem, um relógio, olha aqui ó, um relógio de 107 reais, inclusive esse modelo está bem bonito, eu ia comprar, acabei rateando aqui, não comprei antes de começar o imposto, 108 reais tá, aí tu vai pagar mais 48,59 de imposto, está top demais, demais esse imposto aqui cara, top demais, não dá para comprar mais nada aqui, sem ser taxado nesse absurdo que está aqui agora, de imposto, não sei se é só eu que estou com a grana curta pessoal, mas assim ó, e o celularzinho hein, vamos ver um celular, que o pessoal comprava aqui, vamos ver quanto é que está um celularzinho aqui ó, vamos pegar esse aqui ó, um pouco de 6 ó, só comprava bastante, 499, está no preço top hein, era, era um preço top, porque agora tu vai pagar em 320 reais de imposto cara, quase o valor do produto tá, quase o valor desse celular, 320 reais de imposto aqui no Aliexpress, cara, isso aqui está surreal, isso aqui está surreal cara, então está aí pessoal, vamos voltar lá para a Shopee, olha aí a Shopee ó, quem gostava de comprar na Shopee, compra agora, vai pagar imposto em tudo, olha aí, que top hein, vamos pegar uma ofertinha aqui, vem comprar na Shopee agora, vai ter oferta 8 do 8, compra no 8 do 8 agora aqui, oferta relâmpago, vamos lá, oferta relâmpago, vamos pegar uma oferta que o pessoal comprava bastante aqui ó, aqui ó, central multimídia, baratinha pra caramba ó, vem lá de fora, 154, e agora, quanto é que tu vai pagar nesse aqui? Nem botaram aqui esses caras de pau, mas adiciona no carrinho pra te ver, quanto é que tu vai pagar, de imposto? Vai pagar uma paulada né, se a cada 100 reais, você vai pagar 44, então já vai passar aqui, brincando dos 200 reais, vai pagar no mínimo aqui uns 60, 70 reais de impostos pro governo, essa central multimídia, que era bem baratinho aí ó, mas agora já era né, então tá aí cara, videozinho aí, mais pra mostrar aqui pra vocês, que já tá valendo, a taxa das blusinhas, a partir de hoje, 27 de julho de 2024, em todos os sites internacionais, e a partir de qualquer valor aqui, você vai ser taxado, tá? Então não é toa que viraram vários memes aí na internet, né, do Haddad lá, taxador do futuro, fantástica fábrica de impostos, cara, o senhor dos impostos, então tem muita coisa aqui, de meme, porque na minha opinião, cara, é, chega a ser ridículo aqui, olha aí ó, 97,50, daí tu vai ganhar 43,51 de imposto, nessa caixinha aqui da Philips, ó, cara, que sacanagem, então tá aí pessoal, videozinho aí, espero que tenham gostado do vídeo, tá, desculpa alguma brincadeira, mas assim ó, tá, isso aqui tá inadmissível, tá, inadmissível, pra quem comprava aí abaixo 50 dólares, já deixa aquele likezão, pra me ajudar aqui, não deixe de comentar, quero ver o seu feedback, quero ver a sua opinião, solta a voz, solta a voz nos comentários aí, valeu, fui, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau.